Era madrugada, por volta de 3h50. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o ladrão passa de carro carregando a canoa e a carretinha. Tudo aconteceu aqui na Avenida Americana do Brasil, no setor Vila Pedroso, em Goiânia. Este galpão foi alvo dos criminosos. Eles chegaram e não tiveram muitas dificuldades para conseguir entrar. Quebraram esta corrente, olha só. A gente ainda observa aqui um pedaço que os bandidos deixaram para trás. E aí, eles tiveram acesso ao interior do galpão. Vamos lá, João, para a gente mostrar e conversar com o proprietário que teve esse prejuízo. Ele que havia adquirido tanto a carretinha quanto a canoa numa negociação. Um cliente que repassou os objetos, repassou essa mercadoria para o James, que ficou com tudo isso há uma semana só, né? Só tinha uma semana que você estava aqui com a carretinha, a canoa. Agora esse prejuízo. É, realmente agora eu fiquei com esse prejuízo, né? A gente trabalha tanto para tentar adquirir alguma coisa, né? E aí chega esse tipo de gente, invade, leva, sem o maior pudor, entendeu? Não tem dó de ninguém. Vamos andando aqui, James, para a gente mostrar para quem está em casa, onde que estava a carretinha? Conta para a gente. É, durante o dia eu deixava ela na porta, né? Porque como ela estava para vender, né? Só que eu deixava trancado, né? Tinha uma plaquinha de venda? Não, não tinha. Não coloquei placa nem nada. Mas era amigo, chegava e perguntava, falava só no boca a boca, né? E à noite eu colocava ela para dentro. Só que ela ficava lá atrás. Vamos lá, vamos lá mostrar. Ela ficava no lado de trás. Inclusive eu guardo caminhão, guardo alguns carrinhos de catador, né? Quer dizer, quem passava pela rua não tinha como ver? Não tinha como ver. Foi gente que passou durante o dia, especulou para poder fazer o roubo, né? Ver como que era o movimento. Porque geralmente eles têm tempo para isso, né? A gente que está no trabalho não tem, né? E eles que estão no dia a dia aí, acho que tem todo o tempo do mundo para poder estar fazendo esse tipo de ação. Então ficava mais ou menos por aqui onde nós estamos? Eu guardava ela aqui, né? Porque eu colocava ela e colocava o caminhão na frente. O caminhão na frente ainda? Então não dava nem para ver. Não tinha como ver, não. A gente está acompanhando aqui a luta do James, a luta de todo empresário, né? Para conseguir se manter no dia a dia, para conseguir pagar as contas e aí ter um prejuízo desse da noite para o dia. Por volta de 3h50 da manhã os bandidos entraram aqui, quebraram a corrente como nós mostramos e levaram a carretinha que estava bem aqui, escondida, atrás de um caminhão. Não tiveram muitas dificuldades, né? Não, pela imagem não, entendeu? Maior facilidade do mundo. Eu acredito que quando eu vou tirar ela aqui é 2, 3 para puxar e aquela maior luta para colocar para fora. E você vê que na imagem é uma facilidade danada que eles têm. Inclusive tem até um cachorro aqui, mas eu acho que o cachorro até ajudou a empurrar a canoa. E eu peço, né, a população, porque na hora que ele estava tirando a canoa, passou alguns carros, né, que a gente dá para ver na imagem. Se alguém viu, que carro era, para entrar em contato com a gente aqui da região. Eu acredito que ela não esteja longe, não, entendeu? Pela repercussão que a gente está fazendo, entendeu? Mas, fé em Deus, a gente vai achar essa canoa e essa carretinha para a gente não ficar no prejuízo. Inclusive a gente está mostrando agora a foto da carretinha, a foto da canoa para, no caso de algum telespectador reconhecer, avisar. Porque pode ser que o ladrão também esteja tentando vender, né, tentando faturar em cima desse crime. Porque, realmente, com certeza ele deve estar querendo passar para alguém, né. E, pelo que a gente vê aí, por preço, qualquer preço, né. Que hoje eles não custou nada para eles, né. Então, se ele pega aí mil, dois mil, para eles já é lucro, né. O que mais impressiona é a ousadia dos criminosos. O galpão fica a menos de 100 metros da 14ª Delegacia de Polícia. Além disso, aqui fica também a sede do 30º Batalhão da Polícia Militar. O tempo todo é assim, olha. Muitas viaturas por aqui, movimentação grande de policiais nessa região. Mostra aqui, João. No canteiro também. E durante o dia, durante a noite, essa movimentação intensa. Nem isso inibiu a ação dos criminosos. O James, logo depois que descobriu o furto, registrou a ocorrência aqui.